Senhoras e senhores, o Presidente da República, Michel Temer, e a Subprocuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodd, acompanhados da Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmen Lúcia, do Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, e do Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional de Câmara dos Deputados O Hino Nacional de Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados O Hino Nacional de 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 Câmara dos Deputados Neste momento o presidente da república assina o termo que dá posse a doutora Raquel Elias Ferreira Dodi no cargo de procuradora-geral da república. Convidamos a procuradora a assinar seu termo de posse. Neste ato a procuradora-geral assume também o cargo de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Ouviremos neste momento as palavras da procuradora-geral da república Raquel Elias Ferreira Dodi. Bom dia a todos. Prezados brasileiros, senhor presidente da república Michel Temer, em nome de quem cumprimento os ministros de Estado e todas as autoridades do Poder Executivo Federal que me honram com suas presenças. Senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Em nome de quem cumprimento os ministros da corte, aqui presentes, os membros do Conselho Nacional de Justiça, os ministros dos tribunais superiores e todos os magistrados brasileiros. Senhor presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Em nome de quem cumprimento os senadores e senadoras, os ministros de Tribunais de Contas da União, os membros dos tribunais de contas do país e também os deputados federais e deputados estaduais e os vereadores. Senhor governador do estado de Goiás, Marconi Pirillo. Em nome de quem cumprimento os governadores presentes e as autoridades estaduais e municipais. Procuradores-gerais da república de sempre. Em nome de quem cumprimento os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, os meus colegas do Ministério Público da União e do Ministério Público junto aos tribunais de contas. Senhor presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, Sandro Neis. Em nome de quem cumprimento todos os procuradores-gerais de justiça e os membros dos ministérios públicos dos estados. Senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Em nome de quem cumprimento os advogados que exercem funções essenciais à justiça. O senhor Núncio Apostólico, em nome de quem cumprimento os embaixadores e membros do corpo diplomático aqui presentes. Senhor Cadeal, ser bispo de Brasília. Em nome de quem cumprimento os representantes de todas as denominações religiosas. Presidentes da LPR, procurador José Robalinho, da CONAMP, promotora de justiça Norma Cavalcante, da MB, juiz de direito Jaime de Oliveira, da JUF, juiz de direito Roberto Viloso. Em nome de quem cumprimento todos os presidentes de associações de magistrados e de ministérios públicos da União e dos estados. Empresados servidores, um dos pilares da nossa instituição. Amigos, familiares. Agradeço que tenham vindo à Casa do Ministério Público Brasileiro, que está a serviço da nação para testemunhar esta posse. Dirijo-me ao povo brasileiro de quem emana todo o poder e a todos os presentes, para dizer que estou ciente da enorme tarefa que está adiante de nós e da legítima expectativa de que seja cumprida com equilíbrio, firmeza e coragem, com fundamento na Constituição e nas leis. Recebo, com humildade, o precioso legado de serviço à pátria, forjado pelos procuradores gerais da República que me antecederam, certa de que o Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Cumprimento o Procurador-Geral Rodrigo Janot por seu serviço à nação. Quarenta e um brasileiros assumiram este cargo, alguns em ambiente de paz e muitos sob intensa tempestade. A nenhum faltou a certeza de que o Brasil seguirá em frente, porque o povo mantém a esperança em um país melhor. Interessa-se pelo destino da nação, acompanha investigações e julgamentos, não tolera a corrupção e não só espera, mas também cobra resultados. Os brasileiros aprenderam o caminho que conduz ao Ministério Público. Há trinta anos, quando tomei posse, poucos sabiam o que faz o Procurador da República. No entanto, nosso protomarte, o Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, já havia sido assassinado por investigar um grande escândalo de corrupção. Para honrar sua memória e dar efetividade ao nosso trabalho, reivindicamos as garantias que o Constituinte nos deu em 1988. No entanto, foi por causa da desigualdade persistente, da ausência de liberdades e do sofrimento cotidiano das pessoas, que reivindicamos também outras atribuições constitucionais, como a defesa da democracia, da sociedade e do meio ambiente e de zelar pelo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na Constituição. Estas novas atribuições constitucionais somaram-se ao papel clássico do Ministério Público, que é o de processar criminosos. É preciso desempenhar bem todas estas funções, porque todas são ainda realmente necessárias para o Brasil. Para muitos brasileiros, a situação continua difícil, pois estão expostos à violência e à insegurança pública. Ainda recebem serviços públicos precários, pagam impostos elevados, encontram obstáculos no acesso à justiça, sofrem os efeitos da corrupção, têm dificuldade de se auto-organizar, mas ainda almejam um futuro de prosperidade e paz social. O Ministério Público, instituído pela Constituição de 1988, tem, portanto, a obrigação de exercer, com igual ênfase, a função criminal e a de defesa de direitos humanos, e deve priorizar a atuação de seus membros na medida adequada a resolver problemas graves que inibem o bom desenvolvimento humano, como as elevadas taxas de homicídio, a violência urbana e rural, as falhas na qualidade da escola. E sabemos que a educação de qualidade emancipa a pessoa e rompe o círculo da pobreza, e a ausência de serviços básicos de saúde, onde são necessários. Os desafios são muitos. Não é possível dizer que será fácil, mas confirmo que os problemas serão encarados com seriedade, com fundamento na Constituição e nas leis, porque cada membro do Ministério Público brasileiro está pronto e motivado, como sempre esteve, para exercer todas as suas atribuições constitucionais. Estarei com eles e ao lado deles. Não nos têm faltado os meios orçamentários, nem os instrumentos jurídicos necessários para fazer cumprir a Constituição. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber, do Poder Executivo e do Congresso Nacional, o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas, e para o bom exercício de nossas atribuições. O Supremo Tribunal Federal tem distinguido o Ministério Público com sua atuação fundamentada, respeitosa e republicana, em tudo condizente com a harmonia que interessa aos cidadãos, ao entregar de modo celere a prestação jurisdicional que lhe é reclamada como guardião da Constituição. Em todos os lugares do Brasil e em temas muito diferentes, há muito trabalho para o Ministério Público. A Constituição nos incumbiu de zelar pela igidez do sistema eleitoral, de coibir a violência doméstica, os crimes no trânsito que ceifam tantas vidas, os homicídios e os crimes de corrupção. No Ministério Público, temos o dever de cobrar dos que gerenciam o gasto público que o façam de modo honesto, eficiente e probo, ao ponto de restabelecer a confiança das pessoas nas instituições de governança. O Papa Francisco nos ensina que a corrupção não é um ato, mas uma condição, um estado pessoal e social no qual a pessoa se habitua a viver. O corrupto, diz ele, está tão fechado e satisfeito em alimentar a sua autossuficiência que não se deixa questionar por nada nem por ninguém. Construiu uma autoestima que se paseia em atitudes fraudulentas, passa a vida buscando os atalhos do oportunismo ao preço de sua própria dignidade e da dignidade dos outros. A corrupção, diz o Papa, faz perder o pudor que protege a verdade, a bondade e a beleza. Zelar pelo bem comum, prossigo, é uma tarefa grandiosa para o Ministério Público, que é coadjuvada pelo papel que cada cidadão pode fazer por si mesmo e pela integridade do país. É uma tarefa necessária, que exige de nós coragem. O país passa por um momento de depuração. Os órgãos do sistema de administração de justiça têm no respeito e harmonia entre as instituições a pedra angular que equilibra a relação necessária para se fazer justiça em cada caso concreto. Temos todos, todas as instituições, todas as autoridades de cuidar da dignidade da pessoa humana. A Constituição não a estabelece apenas como ideal, mas exige concretude em relação a cada indivíduo, pautada pela observância da lei e dos direitos individuais. O Ministério Público, como fiscal da Constituição e das leis, deve zelar pela dignidade de cada pessoa, pois a dignidade humana é essencial para assegurar um futuro de paz no país e entre as nações. O Ministério Público é guardião do legado civilizatório contido na Constituição. Princípios e normas que asseguram a liberdade do indivíduo também expandem a condição humana para a vida pacífica em sociedade, sustentam o nosso estilo de vida, preservam as nossas tradições e nossos costumes e constituem o devido processo legal. Fomos moldados por diversas línguas e culturas e convivemos bem com as diferenças no Brasil. Brasil. Esta herança multirracial caracteriza o país e revela nossa humanidade. O Ministério Público zela pelo respeito a estas características, pelos direitos de índios e minorias, pela liberdade de religião e de credo. A cada dois anos, na data da posse, nos reunimos nesta Casa e reafirmamos a nossa esperança de dias melhores para o Brasil e o nosso compromisso, como membros do Ministério Público, de agirmos com unidade de propósito para fazer a nossa parte, que consiste em cumprir o nosso dever constitucional. É a esperança que renovo agora, como Procuradora-Geral da República e como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, e para cujo alcance, sei que conto com a firmeza de cada Procurador da República e de cada promotor de justiça do país, em seus mais diferentes ofícios. Sob a Constituição de 1988, a nação brasileira tem escolhido construir sua história valorizando a liberdade de expressão e de reunião, apreciando a democracia, repudiando a corrupção e pedindo o reconhecimento de seus direitos. O Ministério Público, como defensor constitucional do interesse público, posta-se ao lado dos cidadãos para cumprir o que lhe incumbe claramente à Constituição, de modo a assegurar que todos são iguais e todos são livres, que o devido processo legal é um direito e que a harmonia entre os poderes é um requisito para a estabilidade da nação. No ofício que ora assuma, o trabalho será cotidiano e extenuante. Precisaremos da ajuda de todos os membros e servidores do Ministério Público, pois a grandeza dessa nação tem sido construída de modo árduo e aprendemos que o caminho que leva à liberdade e à integridade tem obstáculos que só podem ser superados com resiliência e coragem. Há novos desafios jurídicos pela frente. Os valores que defenderemos e que definirão nossas ações estão na Constituição. Muito trabalho, honestidade, respeito à lei e às instituições, observância do devido processo legal e responsabilidade são os atributos da cidadania. Neste início de mandato, peço a proteção de Deus para nos momentos em que eu for colocada à prova, não hesite em proteger as liberdades, em cumprir o meu dever com responsabilidade, em fazer aplicar a Constituição e as leis para entregar adiante com segurança o legado que recebo agora e que eu então possa dizer, parafraseando a grande poetisa Cora Coralina, de meu amado estado de Goiás, que contribuí para que haja mais esperança nos nossos passos do que tristeza em nossos ombros. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia. Obrigada. 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 Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero pedir licença a todos para saudar as autoridades que já foram nomeadas em nome da doutora Raquel Dodge e de seus familiares e dizer, doutora Raquel, que foi um prazer imenso extraordinário, ouvi-la dando uma aula no seu discurso. Uma aula referente aos grandes princípios regentes do nosso país, todos eles encartados na Constituição de 1988. Foi com prazer extraordinário, doutora Raquel, que eu ouvi dizer que, em outras palavras, que a autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade, porque a lei é a maior autoridade no nosso sistema. Não é sem razão que a Constituição estabelece que o poder não é nosso, mas é do povo. Não é sem razão que eu ouvi dizer, solenemente, a necessidade da harmonia entre os poderes. E nesse capítulo, doutora Raquel, entra o Ministério Público, porque ao longo do tempo eu examinei com muita detença a Constituição Federal e verifiquei que, na verdade, são três os poderes nominados na Constituição, mas não há dúvida alguma de que o Ministério Público igualmente tem todas as características de um poder do Estado. Eu me recordo que há muito tempo, algum tempo atrás, quando eu era procurador-geral, doutor Roberto Gurgel, ministra Carmem Lúcio, presidente Carmem Lúcio, eu tive a oportunidade e a honra de ser convidado para falar um pouco sobre a estrutura do Ministério Público numa convenção de procuradores da República no Rio Grande do Norte. E lá tive a oportunidade, mais alongadamente, de demonstrar pelo texto constitucional que as características do Ministério Público são as mesmas dos demais poderes do Estado. E eu relembro que tive o prazer, no meu primeiro mandato de deputado federal, integrar a subcomissão do Ministério Público e da magistratura. E teve a oportunidade de trabalhar, evidentemente, pela autonomia de ambos os órgãos, na convicção mais absoluta dos serviços que o Ministério Público prestaria ao país ao lado da magistratura. Quando eu a ouço dar, reitero, esta aula, eu digo interessante para mim, uma honra extraordinária poder dar posse a esta figura jurídica, do mundo jurídico, que é a doutora Raquel. Porque nós todos sabemos, os que aqui estão, sabem dos atributos da vida profissional, do trabalho desenvolvido pela procuradora-geral Raquel Dodge ao longo do tempo. Portanto, este é o primeiro pressuposto que me faz extremamente honrado por dar-lhe posse. Mas o segundo passo, não quero registrar, mas não de passagem, veja que é a primeira mulher a ser procuradora-geral da República. Ao lado, hoje, da doutora... Ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas funções fundamentais no nosso sistema e todas elas têm uma mais absoluta convicção. Já ouvi a doutora, a presidente Carmem Lúcia, a doutora Grace, enfim, todas, a presidente do STJ. E sempre, sempre percebi este apreço pela Constituição. Aliás, quando vossa excelência se refere à dignidade da pessoa humana, é interessante notar que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, logo no artigo 1º da Constituição, está como um dos pressupostos da República Federativa do Brasil a preservação da dignidade da pessoa humana. De modo, doutora Raquel, que são muitos os atributos que enaltecem a Procuradoria-Geral da República, na medida em que, vossa excelência, ao lado de todos os seus anteriores, fizeram pelo Ministério Público e pelo Brasil. Portanto, eu quero, nesta cerimônia, render minha homenagem à senhora, ao Ministério Público e a todos que aqui estão, doutora Raquel. Eu vejo o número quantitativo e qualitativo extraordinário daqueles que estão neste plenário. Certo, e seguramente, muitos guiados pela amizade que lhe dedicam. Mas a grande maioria, penso eu, pela admiração que também lhe tributam. De modo que, ao fazê-lo, eu quero mais uma vez cumprimentá-la, cumprimentar a todos. Pedindo desculpas, a doutora Raquel teve uma delicadeza, a ministra Carmen Lúcia, extraordinária comigo, porque marcou a posse para as 8 horas, tendo em vista um compromisso que, logo mais adiante, eu terei. Mas quero agradecer também essa delicadeza pessoal e institucional que sua excelência teve como Presidente da República. Reitero a minha honra em dar-lhe posse e peço a todos que dêem mais um caloroso aplauso a nova Procuradora-Geral da República. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. A Procuradora-Geral receberá os cumprimentos no palco. Alertamos a todos os convidados que a entrada será ao lado direito e a saída à esquerda. Obrigado. A Procuradora-Geral da República. Eu achei que o presidente ia falar mais meia hora... Eu achei que ele já ia sentar e continuar. Obrigado. Obrigado.